Hello, students! Good afternoon! One more English class! Mais uma aula de inglês! It is Friday! É sexta-feira! Wonderful! That's wonderful! Que maravilha! Let's get our activity book! Let's get our activity book? Pay attention! Activity book! Page 39! Let's review! Say the words! Então agora nós vamos gravar para a teacher! Quero ver vocês falando bem bonito! Kind! Kind! Bow! Dull! Teddy bear! Plant! Rope! Ah, teacher! Mas eu ainda não memorizei! Como que eu vou gravar? Então a gente vai repetir várias e várias vezes até a gente memorizar a fala para a gente poder estar gravando, mandar esse áudio bem bonito! Vamos lá! Kind! Bow! Dull! Teddy bear! Plan! Rope! Kind! Rope! Ball! Plan! Dull! Teddy bear! Let's repeat! Kind! Ball! Dull! Teddy bear! Plan! Rope! Mas não é para ficar escutando a teacher e ficar só olhando! Vamos repetindo quando a teacher fala! Todas as vezes que a teacher falar, vocês repetem! Kind! Kind! Ball! Bow! Dull! Dull! Teddy bear! Teddy bear! Plan! Plan! Rope! Rope! Excelente! Se vocês já memorizaram, já podem ir mandando áudio para a teacher! Pode mandar de um em um ou pode fazer todos! Kind! Kind! Bow! Dull! Teddy bear! Plan! Rope! Muito bem! Agora nós vamos aqui colocar a date de hoje! Já fizemos a parte da oralidade, já gravamos o áudio, já falamos em inglês, né? Um pouco! Agora a gente vai colocar a data! Ok! May 21st! May 21st! Very good! Say the words, né? Fale as palavras! Já fizemos isso! Color the circles! What is this? Kind! Ah! Eu sei responder! Eu me lembro! Eu treinei! Então eu posso colorir! Kind! Ok? Kind! What color teacher? A color que eu quiser! Não é mesmo? What is it? It's a bow! Bow! Very good! Color! Bow! Não é necessário colorir da mesma cor que eu estou fazendo! What is this? Doll! Doll! Let's color! Doll! Nós sabemos falar, nós revisamos, memorizamos! What is this? Teddy bear! It's a teddy bear! Yes! It's a teddy bear! Let's color! Se a teacher estiver indo muito rápido, pausa o vídeo! Pause the video! Faz! Pause the video! Faz, né? Do it! Pause the video! E assim nós vamos indo! What is this? It's a plan! Yes! It's a plan! What is this? It's a rope! It's a rope! Vejam que aqui nós temos letras minúsculas! Agora nós também vamos escrever mais uma vez para a gente também praticar a escrita! Enquanto nós vamos escrevendo, nós vamos repetindo! Kind! Kind! Ball! Doll! Teddy bear! Teddy bear! Teddy bear é grande! A gente vai ter que fazer aqui embaixo! Teddy bear! Teddy bear! Plan! Rope! 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 Pause the video! Pause o vídeo! Escreve com calma! Tá bom? Combinado? Envia a foto para mim! Agora que a gente já escreveu, kind, ball, doll, teddy bear, plan, rope, já mandou a foto, já enviou o áudio, né? Agora nós vamos voltar aqui no nosso Activity Book e nós vamos tentar fazer esse plan! Que legal! Make a paper plan! Paper? Papel! Plan! Olha aqui o que é um plan! Com certeza muitos de vocês já devem ter feito um paper plan, né? Mas nós vamos fazer um hoje de novo! Então vocês podem fazer, me enviar um vídeo mostrando o que vocês fizeram, porque eu quero ver se ele voa ou não, né? It is gonna fly or not! I want to see! Eu quero ver! Let's do! Vocês vão pegar um paper, né? Ele não pode ser muito quadradinho, ele tem que ser mais retangular, né? Aí vai dobrar ao meio, depois vai dobrar as partes da ponta, mas não vai dobrar tudo, né? Vai dobrar até chegar no meio, ó! Duas partes! Depois vai dobrar a pontinha para dentro, as outras partes de trás, né? Que vão ser a parte de trás, vai dobrar também, e aí ele vai ficar assim, né? Ó! Depois a gente abre essa abinha aqui para ele voar! Eu já testei aqui na minha casa, ele voa bem! Eu acho que o de vocês também vai! Let's make a paper plan! Let's do it! Se vocês... Quando vocês fizerem, façam um videozinho para a teacher, tirem uma foto, eu quero ver como que ficou o de vocês! Vocês podem usar, ó! Decoration, fazer decoração, fazer desenho, como vocês preferirem, ok? Então, hoje nós terminamos e encerramos essa Unity dos Toys! Kisses! We finish the class! Bye-bye! Vamos lá! E aí E aí